Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor! Mais uma madrugada de humilhação, mais uma madrugada, e quando a gente fala humilhação, nós estamos falando de dependência. E quanto que você se humilha diante de Deus, o quanto você quer depender de Deus, o quanto verdadeiramente você é dependente. Quando você é autossuficiente, você vai fazendo aquilo que dá na sua cabeça, ou aquilo que dá no teu sentimento. Então, quando que você é independente? Quando você segue o curso da tua vida, segundo os seus pensamentos e segundo os seus sentimentos. Você se move pelo pensamento, você se move pelo sentimento. Badagarabassu Então, quando assim você o faz, você é independente. Você está independente. Independente do Senhor. Agora, quando que você está em humilhação? Quando você vem diante do Senhor, quando você pergunta para o Senhor, quando você pede para o Senhor um sinal, quando você pede para o Senhor confirmar no fundamento da palavra, quando você pede para o Espírito de Deus discernir o que você vai fazer. E quando assim você faz, você está em humilhação. Isso é humilhação. Aleluia! Intercessora, intercessora. Isso é humilhação. Porque isso demonstra uma dependência total da sua parte. Não uma autossuficiência. Badai gassimikai. Aleluia! Então, seja alguém que dependa do Senhor e a dependência vai levar você para a humilhação plena, para a humilhação constante. Não faça nada segundo o que você está pensando e nem o que você está sentindo. Cuidado! Tem que ter o fundamento da palavra. Tem que ter o fogo do Espírito de Deus sobre o discernimento do fundamento daquela palavra. Tem que ser a vontade de Deus. Tem que ser focado. Decisões importantes. Tem que ser feito em humilhação. Que nada mais é do que dependência total do Senhor. Aí você pode seguir o curso seguro, independente dos processos que você vai encontrar pelo caminho. O importante é que você tenha certeza que de um lado da margem para o outro do lado da margem é o Senhor que ordenou você passar. Você está sobre uma ordem, você está sobre uma palavra, você está sobre um fundamento. Passa para o outro lado da margem e acabou. O processo que vai vir, o vento que vai vir, a tempestade que vai vir, é um processo. Passa para o outro lado da margem. Mas você está no rumo certo. Você está no rumo certo. No destino certo. E aí quando chegar do outro lado da margem, aí é outra história. Então, tem destinos que iniciam e terminam, para que a outra porção do destino se inicie. Aleluia! Nós estamos aqui mais uma madrugada no secreto. Com Jesus, com o Espírito Santo, com a papai, com o paizinho, com a palavra, com os anjos do Senhor. O ambiente da glória do Senhor é aqui. Senão, nesse lugar, é o lugar verdadeiro e real. Deixa eu dizer, tudo que Deus vai mandar você fazer, ele não quebra fundamento e nem princípio. Não, Deus mandou eu fazer. Mas você está quebrando princípios. Então, está fora do fundamento. Não, mas Deus falou, olha, você tem que entender que às vezes não é Deus, não. É a sua vontade de fazer. Não, mas uma pessoa veio e confirmou para mim. Às vezes, tudo que Deus confirmar para você que quebrar princípios e fundamento, você tem que ficar atento. Aleluia! Fica atento. Fica atento para você compreender o fundamento dessa madrugada. Quando eu dobrei meu joelho aqui, o Senhor falou comigo de alguns aspectos que são importantes. E nós vamos ler agora o fundamento da escola de intercessão dessa madrugada com você. Amém? Só para dizer que a partir da semana que vem, você que vai querer essas camisetas do secreto, vai estar no nosso site, né, Marcelene, a partir de semana que vem, né? Já vai estar disponível. A gente vai fazer o lançamento. Você vai poder receber na sua casa e essa capa profética da madrugada. E você vestir essa capa profética da madrugada e estar conosco adorando. Isso é uma verdade. Estamos há muitos anos nesse lugar, dependendo do Senhor. Esse lugar não é para os perfeitos. Mas esse lugar, a permanência nesse lugar é para aqueles que querem ser aperfeiçoados. Amém? Badagassu. Você vai poder receber aí, direto da sua casa. Tem várias cores. A pastora Marcelene está vendo outros modelos. E você que faz parte desse time, atrás aqui está escrito Torres Vivas. Então, você vai poder receber aí na sua casa, em todo o Brasil. Nossa equipe vai estar ali já trabalhando nisso. E aí, você vai poder receber essa capa profética do secreto, aí na sua casa. Amém? Então, vamos lá. Lucas 14, versículo 28 a versículo 33. O que diz? Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei, que tem dez mil soldados, vai partir para combater o outro que vem contra ele com vinte mil, ele senta primeiro e vê. Se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei. Enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Mas, Jesus terminou dizendo, assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Essa é uma palavra profética de Jesus, uma analogia de Jesus. Falando de salvação. Falando do que você está disposto para você segui-lo, como segui-lo, como ser discípulo. E ele está falando aqui de algum planejamento, de algo que você precisa começar e terminar. Qual é a ênfase dessa mensagem intercessores e intercessoras? Tudo que você começar com Deus, você tem que terminar. A mensagem é essa. Se você começar algo, você tem que terminar o que você começa. Você não pode andar na euforia. Você anda na euforia, não. Vamos começar, vamos lá. Daqui dois e meios, já para. Começa algo, para. Aí você começou cinco coisas, não terminou nenhuma. Porque você não está calculando em Deus. Por isso que eu falei para você, dependência, vida com o Espírito Santo, palavra. Você tem que calcular. Quanto vai custar? Aleluia. Deixa eu colocar aqui. Te amamos, Jesus. Amém. 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 Porque se não você começa muitas coisas e não termina nenhuma delas. A tua vida não pode ser uma vida assim. Tua vida tem que ser uma vida. É onde você, tudo que você começa. Se você está falando que foi Deus. Você começou algo em Deus. Ou para Deus, ou para a vida humana. Se não, você fica alguém que não sabe para onde está indo. E isso demonstra alguém que não tem responsabilidade. Papai está falando com a gente. Você vê que aqui, o próprio Jesus está dizendo, olha, você quer me seguir? Senta e calcula. Quanto que vai custar? Quanto que vai custar? Para você me seguir. Aí no final ele tem. Se você quer ser meu discípulo, olha só a palavra que ele coloca no final. Se você não deixar tudo que tem, você não pode ser meu? Ele falou, bom. O cálculo é você estar disposto a tudo. Se você quer me seguir, você tem que estar disposto a tudo. É o que Jesus está dizendo. Não, não. Isso eu não estou disposto. Ó, já não vai dar para você ser meu discípulo. Se eu não for o teu senhor, Jesus está dizendo. Você não vai conseguir ser meu discípulo. O próprio Jesus é que trouxe essa palavra. Senão você vai passar vergonha. As pessoas vão passar pela sua vida. E vão ver um monte de coisas que começou e terminou. O teu rastro não pode ser um rastro de irresponsabilidade. Um rastro de coisas que você começou e parou. E foi pior de tudo é que você foi largando esse rastro. Você foi desistindo e foi largando. Você foi parando e foi largando. E o pior de tudo é que você foi dando desculpa que não podia fazer mais. Badagaçu. Nós não podemos fazer isso. Badaga-ra-baçu, badaga-ra-ba-ba-ba-ba-gaçu. Nós temos que começar e terminar. Então, alguns requisitos para nós hoje que o Espírito Santo trouxe. Primeiro, você tem que ter foco. O foco é uma visão de Deus. Não há uma visão só baseada na sua vontade, na sua alma. É uma visão de Deus. Aleluia. Você tem que ter uma visão de Deus. Segundo, você tem que, agora, dentro dessa visão, ter fé na verdade da palavra. Você tem que acreditar. Terceiro, perseverança. Não é a primeira dificuldade que você desiste. Perseverança. Quarto, disciplina. Você tem que ser disciplinado no que você faz. E quinto, responsabilidade. Esses cinco pilares, até quem não é crente, se usa, dá certo. Eu vou repetir. Esses cinco pilares, até quem não é crente, no sentido de ter uma vida espiritual com Deus, mas quando Ele pratica, dá certo na vida dEle. Agora, você não tem foco. Uma visão de Deus. Você não anda em fé, segundo essa visão. Você não persevera. Você não tem disciplina e responsabilidade. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser igual ao povo no deserto. Vai andar 40 anos, passando pelo mesmo lugar, andando em circo e não vai sair do lugar. Tem que ter esses cinco pilares na vida. Aqui no Pantanal, o meu avô, ele falava assim, Quando ele queria que você fizesse alguma coisa, meu pai também falava isso. Aqui no Pantanal, nós falamos assim, tem que mexer o doce. Vão mexer o doce? Porque se você deixar o doce sem mexer na hora do fogo, o que acontece? Queima. Então, o meu pai e o meu avô falavam, vão mexer o doce? Tem que movimentar. Ou ele falava assim, tira o cupim do pé. A vida, pra quem quer crescer, pra quem quer avançar, pra quem quer chegar em um lugar em Deus, ou na vida humana, tem que ter uma visão de Deus forte. Depois você tem que acreditar naquilo que você tá vendo. E ter fé na verdade, dar palavra pra cumprir aquilo que você tá vendo. Depois você tem que ter perseverança. Depois, disciplina. Disciplina é o quê? É você ter a constância e responsabilidade. Responsabilidade é você ter responsabilidade com aquilo que tá na sua mão. na administração daquilo que tá na sua mão. Ter horário. Você não pode ser alguém descompromissado da vida. Você acorda de manhã, você não tem horário pra nada, você não tem foco pra nada. Você é o único na vida que não tem. Ah, e acho que hoje... Eu não sei nem pra onde que eu vou, mas... E aí, a sua vida, o teu toque, tua digital, vai ser essa digital de alguém que não sabe pra onde tá indo, que vai começar e não vai terminar, e que não tem responsabilidade com nada. Por isso que Jesus leu essa palavra, dizendo, olha, vocês querem me seguir mesmo? Aí Jesus traz um planejamento, como se estivesse fazendo uma construção, um planejamento financeiro pra alguém que vai construir alguma coisa. Ele traz esse foco como fundamento e no final Ele fala, quem quer ser meu discípulo se não estiver disposto a dar tudo que tem? Não pode ser meu discípulo. Que a vida real é essa que nós estamos falando aqui. Deus, Ele toca e potencializa a vida de pessoas que tem pilares como esse. foco que é uma visão. Fé na verdade da palavra pra cumprir essa visão. Perseverança quando tiver dificuldades. Disciplina ser firme e constante. E responsabilidade você administrar os seus horários e aquilo que é responsável. vão dizer que eu tenho o meu compromisso. Alguém vem e chama pra fazer alguma coisa. Eu falo, desculpa, eu tenho compromisso agora. Só depois. É assim. Disciplina. Você tá todo dia naquilo. Disciplina. responsabilidade, administrar os seus horários. Perseverança, romper as dificuldades. Fé e visão de Deus andam juntos. aonde você quer chegar, intercessora, intercessora? Pra onde você tá indo? Aleluia. Senão, você não vai chegar a lugar nenhum e vai ficar andando no deserto. Nós não podemos. Temos que agir. Temos que ir pra cima. Temos que ter responsabilidade. Aleluia. Essa é a palavra profética que nós vamos gerar como intercessores hoje. E ontem, ontem, discipulando uma pessoa, conversando com uma pessoa, eu tava falando pra pessoa. Eu dei pra pessoa algo, falei, escolhe agora. Pra onde você tá indo? O que você acredita? O que tá em você? Então, você tem que ter foco. Fé, perseverança, disciplina e responsabilidade. Não adianta você querer fazer cinco coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma delas. Uma coisa de cada vez. pegou esse lado do fio, tem que chegar do outro lado do fio. Aleluia. E isso exige da gente. Porque Jesus disse o quê? Pros discípulos, se você não tiver, se você não dá tudo o que tem, você não pode ser meu discípulo. Ele tá falando o quê? Tem que ter esforço. Você quer me seguir? Tem que ter esforço. Você vai ter que tirar algo da sua parte pra ser meu discípulo. Pra você ser meu filho, você só precisa crer e se arrepender. Mas pra ser seu discípulo, é diferente. Pra ser discípulo, você tem que tirar algo seu. Hã? Você tem que se esforçar de algo que lhe cabe. Você tem que dar algo que lhe custe pra ser meu discípulo. Pra ser meu filho, você precisa crer e se arrepender. Mas pra ser meu discípulo, é diferente. Amém? Eu quero que você receba essa palavra hoje. Talvez você tava sem foco, sem fé, naquilo que você tá vendo, sem perseverança, sem disciplina e sem responsabilidade. Você quer saber se uma pessoa tem esses cinco pilares? Delega alguma coisa pra alguém e fica vendo. Aí você vai ver se aquela pessoa vai cumprir aquilo. Até quando? Aí você vai saber se essa pessoa tem esses cinco pilares. Se a pessoa cumprir algo pequenininho nesses cinco pilares, ela vai conseguir cumprir algo maior. Se não... às vezes tem pessoas, pastor Júnior, que são até mais capacitadas que as outras. Mas por que elas não estão naquele lugar? Porque elas não têm esses cinco pilares. A outra tem uma capacitação muito maior que essa. Mas a diferença é que essa tem foco, fé, perseverança, disciplina e responsabilidade. E esse que tem uma capacitação imensa, não tem. Esse não tem muito foco. Primeiro grau, já não acredita naquilo que está fazendo. Depois, tem a dificuldade do perseverar. Não é firme e constante e não tem responsabilidade. Tem dia que faz, tem semana que não. é desorganizado. Aí, às vezes, você... Esse que tem toda a capacitação e esse não tem tanta. Mas ele tem esses cinco pilares. Então, você fica lá na sua empresa com quem? Papai está falando hoje com os intercessores. Em tudo que você fizer na vida, tem que ter isso. Quem não tem, não tem. Mas quem tem, tem. É assim que funciona a vida. Você pode ver que pessoas assim, elas vão mais longe que as outras. Não é porque elas são melhores. É porque elas são determinadas naquilo que estão fazendo. fundamento. Então, receba esse fundamento hoje na escola de intercessão da madrugada e vai pra cima. Em nome de Jesus. Pastor Juno vai orar esse fundamento. Pastora Marcilene vai orar pelos enfermos. e pastora Marcela vai orar pelo Brasil. Amém? Vamos orar. Irmãos, graças a paz, bom dia, tudo bem? Realmente, precisamos avaliar muitas coisas, né? foco, fé, perseverança, disciplina e responsabilidade. Queridos, nós precisamos entender que em Deus nós temos que ficar firmes todos os dias. E realmente isso que, essa palavra que o apóstolo liberou é algo que nós precisamos rever, inclusive algumas coisas em nossas vidas, no sentido de tudo aquilo que nós abandonamos, de tudo aquilo que nós deixamos, de tudo aquilo que nós começamos e não terminamos, né? Talvez algum sonho que Deus colocou em nossas vidas e lá atrás nós até começamos, nós até tivemos um pouco de foco, até tivemos um pouco de fé, mas de repente faltou a perseverança. Talvez tivemos um pouco de perseverança, mas faltou ali um pouquinho de disciplina e aí não foi. Então, que nós possamos buscar no Senhor isso, entender, nos arrependermos de tudo aquilo que nós não demos continuidade de algo que o Senhor colocou para nós e podemos alinhar nossas vidas, né? Continuar, a vida segue, o Senhor, Ele é bom, mas que nós não, não paremos, não paremos, sabe? Possamos nos arrepender daquilo que é necessário e buscarmos no Senhor, e continuarmos, amém? Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Meu Deus, nos perdoe por todas as vezes, ó Senhor, Deus, que nós perdemos o foco daquilo que o Senhor colocou para nós, ó Senhor. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe porque muitas vezes nós até tivemos um pouco de foco, mas não tivemos fé, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pelas vezes que nós tivemos foco e fé, Senhor Deus, mas não tivemos perseverança. Nos perdoe, Senhor Deus, pelas vezes que tivemos perseverança, mas não tivemos disciplina. Nos perdoe, Senhor, quando nós até tínhamos disciplina, mas nós não tivemos responsabilidade, ó Senhor. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe por tudo aquilo que nós começamos e não terminamos. Nos perdoe por tudo aquilo que nós começamos e não demos continuidade. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoe, Senhor Deus, porque muitas vezes o Senhor colocou um sonho em nosso coração, algo que o Senhor tinha para nós e nós não colocamos isso adiante, Senhor, nos perdoe. Nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, ó Senhor, em nome de Jesus. E nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nos ajude. Espírito Santo de Deus, nós queremos seguir, nós queremos caminhar, nós queremos ir além e que nós possamos colocar em nossas vidas esses cinco pilares em ação, em realmente esses cinco pilares a cada dia. Isso naquilo que o Senhor colocar para nós, ó Senhor. E eu digo, Pai, inclusive isso naquilo na igreja que o Senhor colocar para nós, ó Senhor. Porque muitas vezes o Senhor nos colocou dentro de algo e nós não perseveramos, nós não tivemos foco, nós não acreditamos naquilo que o Senhor estava falando para nós, nós não tivemos disciplina naquilo que o Senhor estava falando para nós, nós não tivemos responsabilidade naquilo que o Senhor colocou para nós dentro da igreja, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos perdão, nós nos arrependemos nessa manhã, Senhor, e clamamos a Deus para que nós possamos, ó Senhor Deus, novamente, Senhor, continuarmos e possamos, ó Senhor Deus, aquilo que nós deixamos, nós darmos continuidade. Isso para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, amplia a nossa visão, Senhor. Pai, amplia a nossa visão que nós consigamos, para a honra e a glória do Teu nome, enxergarmos adiante, Senhor. Que nós paremos, ó Senhor Deus, enxergarmos apenas aquele momento de olharmos apenas para baixo, mas nós possamos olhar para o alto, Senhor, para podermos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor está mostrando para nós, ó Senhor, e colocarmos esses cinco pilares em prática para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. E olhando para nossas vidas, esteja como funcionário, como empreendedor, esteja onde você trabalhar, que esses cinco pilares sejam uma realidade em nossas vidas, ó Senhor, em nome de Jesus. E de repente, nesses cinco pilares, aquilo que nós estamos com deficiência, Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e discernimento para que nós possamos alinharmos, ó Senhor Deus, e caminharmos nesses cinco pilares, isso para a honra e a glória do Teu santo nome. Nós clamamos a Ti, Senhor. Muitas vezes, Deus nos liberou, queridos, uma palavra de algo, de um sonho, que o Deus tem para nós. E nós, de repente, não estamos acreditando. Então, que nós possamos acreditar em nome de Jesus, buscarmos a direção do Senhor e caminharmos isso para a honra e a glória do Senhor. Amém? em nome de Jesus. Bom dia. Graças a paz. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos aqui diante da Tua presença, mais uma vez, unindo a nossa fé, Pai. Senhor, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos nesse momento. Senhor, eu sei que muitos agora estão orando por outras pessoas que estão enfermas. Muitas pessoas estão em leitos de hospital, às vezes na cama mesmo. Tem casas que tem um verdadeiro hospital dentro de casa. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai. Eu declaro libertação, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, em completa, Pai. Cura completa o alto da cabeça, a planta dos pés dessas pessoas. Em nome de Jesus, que o poder da ressurreição que habita nelas possa sair pra fora e elas possam sair, Senhor, dando glória, saindo, Pai, pra contar os feitos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu creio que há poder nesse nome. Esse nome é tão poderoso que ele é capaz de ir além do que as nossas palavras podem ir. Então, Jesus, eu creio, eu creio que essa pessoa que está com dor, essa pessoa que está aflita, batida, angustiada também, ou às vezes achando que não vai ser curada. Oh, Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa agora, visita essa pessoa agora, Espírito Santo, e vai agora colocando fé, aciona a fé, aciona a fé dessa mulher, aciona a fé desse homem, a fé que o Senhor já colocou dentro desse coração, dentro dessa vida. Em nome de Jesus, traga pra fora, ressuscita os órgãos agora que estavam paralisados, em nome de Jesus, órgãos que estavam parados, ou que os médicos diziam que não tinha mais jeito, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos novos órgãos, em nome de Jesus, o funcionamento perfeito desses órgãos, Pai, nós declaramos em nome de Jesus, porque nós profetizamos a saúde perfeita, a saúde de Cristo sobre cada vida, sobre cada pessoa, Deus, aqueles que estão na UTI de um hospital, Senhor, aqueles que estão ali cercados por enfermeiros, cercados por remédio, oxigênio, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos libertação completa, esse câncer desapareça, nós declaramos câncer no rim, desapareça agora, em nome de Jesus, câncer no útero, câncer de mama, câncer na próstata, oh, em nome de Jesus, nós declaramos, saia daí agora, câncer na medula, saia em nome de Jesus, leucemia, em nome de Jesus, saia desse corpo agora, em nome de Jesus, porque nós cremos que há poder no nome de Jesus, porque esse nome tem poder, esse nome é mais poderoso do que qualquer enfermidade, em nome de Jesus, cura, Senhor, o Jefferson, cura o Gustavo, cura o Samuel, o Josué, Senhor, cura, Pai, essas pessoas que nós estamos orando, Pai, pessoas que nós estamos clamando pela cura, pelo milagre, nós sabemos, Senhor Deus, que nada é impossível para Ti, e a Tua palavra diz, Senhor, que todas as coisas são possíveis daquele que crê, e nós confiamos nessa palavra, tomamos posse dessa palavra, que tudo é possível que crê, e nós cremos, Senhor, que o Davi, o Rafael, Pai, em nome de Jesus, nódulos na tireoide, desapareça agora, em nome de Jesus, desapareça agora, em nome de Jesus, nós vamos continuar profetizando leitos vazios e pessoas curadas em toda a face da terra, não só no Brasil, não só quem está agora, Pai, mas que essa oração chegue, Senhor, nos quatro cantos da terra, Senhor, e toque as pessoas, os feridos de alma serão libertos, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, o cego vai ver, o paralítico vai andar, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos que somos portadores de boas notícias, e nós vamos ser portadores de boas notícias, oh, Senhor, nós vamos contar o que nós vimos, nós vamos contar os feitos do Senhor, nós vamos contar, Pai, Senhor, que nós vimos um paralítico andar, nós vamos contar Pai, que nós vimos o surdo ver, ouvir, Pai, o cego ver, Pai, o mudo falar, nós vamos contar, Senhor, nos quatro cantos da terra, Senhor, oh, papai, nós cremos, Senhor, que o morto pode ressuscitar, então, em nome de Jesus, nós queremos ser portadores de boas notícias, Senhor, e nós vamos contar boas notícias, não só eu, mas cada um dos intercessores dessa madrugada, cada intercessor que vai conectar conosco depois, também, Senhor, vai ser um portador de boa notícia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que vamos contar, Senhor Deus, as boas novas do seu reino, porque quando os discípulos de João Batista perguntaram, foram perguntar para Jesus, se era ele mesmo, aquele que ia de vir, Jesus fala para eles, vai lá e conta para João, que o cego vê, que o surdo ouve, que o mudo está falando, paralítico está andando, então, ou seja, Jesus está dizendo, essas são as minhas obras, essas são as obras dele, que vai ser concretizada na terra, que está sendo concretizada na terra, que está sendo feita na terra, e em nome de Jesus, aí nós vamos ver que ele está conosco, como sinais seguirão aqueles que creem, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e bem dizemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus também, Pai, que todas as pessoas que estão com o espírito opressor nesse momento, sejam libertas agora, Pai, um espírito opressor que está trazendo um jugo, um peso nas costas, Pai, em nome de Jesus, todo o darmo inflamado do maligno, agora, bata em retirada, em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa seja completamente livre agora, de todo espírito opressor, espírito ali que está trazendo, Senhor, julgo o Senhor de miséria, de pobreza, de assolação, carga que estão sobre os ombros dessa pessoa agora, em nome de Jesus, eu declaro, seja livre, seja livre agora, em nome de Jesus, seja livre, sem retorno e sem transferência, que esse jugo saia agora, em nome de Jesus, seja livre para contar todos os benefícios, todas as bênçãos que o Senhor vai derramar na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, viva, viva como curado, ante como curado, viva como liberto, ante como liberto, em nome de Jesus, nós oramos, vai, te agradecemos, amém. Bom dia, irmãos, graças e paz, vamos continuar aclamando por nossa nação, orando, apresentando o Brasil diante do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado dessa nação, Pai, te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido fiel, Pai, o Senhor é fiel, em todos os momentos, oh Pai, oh Pai, que o Seu nome seja agradecido, Pai, em nossa nação, em tudo que nós formos fazer, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, oh Deus, eu apresento diante do Senhor mais uma vez o Brasil, Senhor, oh Deus, tenha misericórdia, Senhor, de nossa nação, Pai, porque a misericórdia, assim diz a Tua Palavra, são as causas de nós não sermos consumidos, oh Deus, apresento diante do Senhor o Brasil, Senhor, Deus, tenha misericórdia de nossa nação, Senhor, e nós clamamos, Senhor Deus, que venha a Tua justiça sobre o Brasil, a Tua justiça, o Teu reino sobre o Brasil, nós declaramos que venha a Tua justiça e Teu reino, que haja paz sobre o Brasil, nós dizemos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, essa nação é Tua, Pai, essa nação é Tua, Pai, oh Deus, essa nação é do Senhor, essa nação pertence ao Senhor Jesus, oh Pai, nós clamamos por isso, Senhor, nós clamamos, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Pai, nós clamamos pelo Teu agir, Senhor Deus, que seja tudo de acordo segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, sobre a nossa nação, porque nós sabemos se ali tiver o Teu querer, ali nós teremos vitória, Senhor, que haja paz, Senhor Deus, sobre o Brasil, nós declaramos a paz sobre a nossa nação, oh Pai, colocamos diante do Senhor, Deus, Pai, em nome de Jesus, o nosso presidente, Senhor, seus ministros, Senhor, os senadores, Senhor, de nossa nação, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cada deputado, Senhor, federal, estadual, Senhor, cada governo de cada estado, Senhor, esteja derramando sabedoria, Senhor Deus, vinda dos céus, Pai, e tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor, eles estão escutando a Tua voz, venha cair por terra, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos, Senhor Deus, eles diante do Senhor, derrama, Senhor, da Tua sabedoria, Senhor, dê a direção para eles, que eles possam estar atentos àquilo que o Senhor tem para a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, eu clamo por isso, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor, chamamos a existência do Teu reino, Senhor, do Teu governo sobre a nossa nação, oh, Pai, eu apresento diante do Senhor cada prefeito, Senhor, cada vereador, Pai, o sistema jurídico de nossa nação, eu apresento eles diante do Senhor, Pai, oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, esteja vindo, Senhor Deus, para a Tua providência, Pai, nós cremos, que o Senhor já deu a vitória para a nossa nação, Pai, oh, Deus, que as Tuas misericórdias venham sobre o Brasil, Pai, oh, sara o Brasil, sara o Brasil, cura o Brasil, cura, cura a nossa nação, Pai, cura a nossa nação, eu clamo, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, que haja paz sobre o Brasil, Pai, em nome de Jesus, Senhor, oh, Pai, levanta a Tua igreja, Senhor Deus, levanta a Tua igreja, Senhor, eu peço perdão ao Senhor, Pai, porque muitas das vezes nós falhamos, Senhor, deixamos de interceder, oh, Pai, oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor, nos perdoe, Senhor, muitas das vezes nós não importamos, Senhor Deus, e não colocamos diante do Senhor, ou a nossa nação, não colocamos diante do Senhor o nosso país, Pai, nos perdoe, Senhor Deus, mas nós declaramos, Senhor Deus, que haja paz, Senhor Deus, sobre o Brasil, oh, Deus, que seja feito tudo segundo a Tua vontade, Pai, eu creio, Pai, nós cremos, Senhor, a Tua igreja, creia, Senhor Deus, que o Senhor está no controle, que o Senhor nunca saiu do controle de todas as coisas, aleluias, glória a Deus, nós declaramos, Senhor Deus, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, Pai, essa nação é Tua, aleluia, louvado seja o Senhor, que seu nome seja agradecido, amém, queridos, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, 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 Pai, nós intercedemos agora, pelo apóstolo Judá Bertelli, pela pastora Zilda, pela Sara, pela Isabela, pelo Davi, cobrimos a sua casa, traga saúde, traga fortalecimento, traga revestimento de poder, traga livramento, traga proteção, sobre o apóstolo Judá Bertelli, toda a sua casa, e nós oramos também, pelo projeto de um bilhão de almas, para Jesus, projeto esse, que vai avançar em várias esferas, através de uma grande equipe, nós intercedemos, para o avanço, com velocidade, de todos esses projetos, como Torres Vivas, somos frutos, fruto desse trabalho apostólico, estamos aqui, servindo na intercessão, cada um desses projetos, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora também, Mateus 6,11, nós declaramos agora, que Deus é o seu provedor, o teu trabalho e pessoas, é o canal da provisão, mas Deus é o seu provedor, é o seu Jeová Jiré, para Abaçu, que bigai, e esse reconhecimento, e essa fé que você tem, no Deus provedor, vai potencializar hoje, o pão nosso, de cada dia, nos dai, hoje, tocando hoje, pessoas ao seu redor, o pão para todos, o pão compartilhado, o pão coletivo, abrindo porta, quebrando cadeias, da miséria, da falência, da escassez, da pobreza, do saquetel furado, Mateus 6,11, nós oramos como fundamento, que abre portais, de provisão, de prosperidade, de abundância, e que repreende, miséria, falência, escassez, pobreza, e o saquetel furado, na sua finança, nós oramos hoje, pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, um pão, para toda a sua cidade, para todos ao seu redor, e também, para a sua casa, na autoridade, do nome, do Senhor Jesus, nós oramos também, segundo a Coríntios 9,10, é Deus, que dá semente, para quem semeia, pão, para quem tem fome, ele multiplica, a sementeira, e aumenta, as obras de justiça, badagaçu, você quer destinar, recurso para Deus, você tem que orar, segundo a Coríntios 9,10, até o versículo 13, se quer, destinar, recurso para Deus, ore, segundo a Coríntios, 9,10, até o versículo 13, cada semente, que Deus colocar, na sua mão, tem um solo específico, tem semente, que Deus vai falar, leva para essa, para essa viúva, tem semente, que Deus vai falar, leva para esse órfão, tem semente, que Deus vai falar, leva para esse necessitado, tem semente, que Deus vai falar, isso aqui, é esmola, dá quem te pede, tem semente, que Deus vai te dar, que você vai falar, isso aqui é para a missão global, para evangelizar, povos não alcançados, tem semente, que ele vai falar, entrega lá, para o teu sacerdote, um dia do seu trabalho, por honra, para o ministério da palavra, primícia, tem semente, que é o dízimo, então, dízimo, oferta e missão global, primícia, esmola, órfão, viúva, e necessitado, sete sementes, para sete solos, você, quando é fiel, em uma dessas sementes, Deus vai multiplicar, a tua sementeira, e você vai ter semente, para todos esses solos, sim, aleluia, porque você é um mordomo fiel, você é um destinador, de recurso, para Deus, na terra, você é um administrador, você é um gestor, do reino de Deus, eu chamo a existência, sobre a tua vida, você é um mordomo, fiel, do Senhor, amém, eu oro, para que você possa sair, da escravidão, das dívidas, e limpar o seu nome, você vai sair, da escravidão, das dívidas, e limpar o seu nome, você vai ter reservas, de recurso, que são celeiros, estou profetizando, você vai ter pão, para comer, semente, muitas sementes, para todos esses solos, para você semear, eu chamo a existência, sobre a tua vida, na autoridade, do nome, do Senhor Jesus, Bispo Anderson, meu irmão e amigo, Deus abençoe, sua casa em Rio Brilhante, junto aí, com os pastores, de Rio Brilhante, pastor Luiz, que está aí também, em nome, do Senhor Jesus, eu chamo a existência, na sua vida, amém, e amém, graças, a Deus, amém, estamos aqui, na cidade de Dourados, amanhã, temos escola, de fundamento, em Dourados, e aí, sábado, eu e profeta Vadinho, saímos em missão, sábado, domingo, segunda, terça, Miranda, servindo ali, o reino, depois, e aí, sábado,